Hoje estamos em Constantina, norte do Rio Grande do Sul, onde temos uma chácara muito linda, com 23 mil metros quadrados, com uma casa fantástica, com móveis sob medida, com quarto, suíte, espaço para festa, piscina, açude, muitas árvores frutíferas, flores e um gramado. Esta propriedade está à venda na Sabatini Móveis. Depois da vinheta, você vai ver todas as informações, detalhes e imagens deste imóvel à venda na Sabatini Móveis. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri